JOSEPHINE BAKER Josephine Baker nasceu em 1906 na Missouri, nos Estados Unidos. Como os pais eram muito pobres, não teve um bom início de vida. Adivinha quem tem que lavar o chão dos outros! E não te esqueças de esfregar as chanitas, Josephine! Bons passos de dança, menina. É possível fazer-se dinheiro a dançar? Porquê que não disseram logo? Tu! Como é que te chamas? Josephine Baker. Eu vou levar-te para Paris. O que eu tinha visto nada assim? Em 1935, Josephine é uma verdadeira estrela Aqui sinto-me tão livre Mas o cinto de bananas tem de sair Josephine torna-se numa cidadã francesa em 1937 Eu tenho dois amores, o meu país? E Paris, mesmo antes da ocupação alemã Não! Nós não vamos perder a nossa liberdade! Temos de resistir! Uma mensagem para si, General de Gaulle Pelo exemplo que dá como combatente da resistência e pela sua coragem Eu apenas usei a minha fama para ajudar os outros Josephine não para aqui Oh, a minha pequena tribo arco-íris! No seu castelo em Perrigo, ela adota crianças de várias origens diferentes Quantas mais, melhor! Estou! Nova Iorque? Está bem! Meninos, a mamãe vai para os Estados Unidos trabalhar Mua! 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 Em 1963, Josephine regressa à Broadway Bem-vinda de volta, menina Baker Josephine! 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 Os negros são proibidos? Está a brincar? Ah, para si é diferente, é uma estrela Após todos estes anos, nada mudou! Josephine junta-se à marcha de Martin Luther King pelos direitos civis Liberdade e igualdade das pessoas negras! Nina Baker vai deixar o mundo do espetáculo? O palco pode esperar A minha batalha está nas ruas Mas financeiramente as coisas estão complicadas Felizmente, Josephine, sempre lá para os outros Pôde agora contar com os seus amigos que a ajudam a restabelecer-se E ela comemora os seus 50 anos de carreira no teatro Bobinot em Paris Tive tantas saudades vossas Em 1975, ela morre subitamente com um neurismo cerebral Dançar e cantar é vital Servir os outros é o nosso dever